Olá, amigos do canal, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso canal. Te convido para se inscrever, clique na opção embaixo de inscrever, do lado tem um sininho, clica ali para você ser notificado de todas as novidades e novos vídeos. Se você tem alguma pergunta para fazer, deixe na seção de comentários para nós podermos te responder, tá? E muito importante, se você está em uma situação ruim, tem alguma coisa para resolver para você na sua vida, está tudo meio complicado, entre em contato pelo WhatsApp para fazer uma consulta 5532991848102. Essa consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Pelo PicPay no Brasil. Se você está fora do Brasil, tem o Westeruni, o Paypal e outros sistemas de transferência internacional. Essa consulta, que seja trazer a pessoa amada para ter um trabalho de amarração, submissão, obsessão espiritual, ou mesmo um casamento espiritual, uma puxada, uma arrasta, algo assim específico nessa situação. Quer montar um negócio, tem uma cheia de prosperidade, chamar dinheiro e coisas que possam ser peculiares para você ter sucesso na sua vida. Uma defesa contra demandas, limpeza espiritual, coisas do gênero. Faça a consulta para você ser devidamente orientado e fazer um ritual muito forte conosco e resolver a sua vida e ser feliz, que é o que você merece. Vamos lá, descruza o braço, limpe um pouco essas lágrimas aí, sai dessa situação e entre em contato para resolver a sua vida. Vamos te ajudar. O ritual de hoje é na energia e na força do segredo do poderoso Exu. Tranca a rua das almas. Esse ritual é específico com a situação. Você está sendo perseguido por uma pessoa, que ela está te causando mal, está no seu caminho só te perturbando, tá legal? Ou é uma rival que está atrapalhando o seu relacionamento, não importa o sexo ou como é a situação, é alguém que você quer que remova do seu caminho. É alguém que você quer que trave a vida e faça a pessoa sumir e desaparecer. Se ela já está em ataque contra você, fazendo coisas, esse ritual vai detonar um retorno de todas essas demandas e simplesmente multiplicar perdas e aborrecimentos para ela no grau que ela está fazendo a você. Então preste muita atenção para fazer que o senhor tranca a rua das almas, vai resolver essa situação de uma maneira trágica e catastrófica para aquele ou para aquela que está desejando mal e causando ruidade à sua vida, tristeza e acima de tudo um desconforto ao qual tudo na sua vida está dando errado. Vai passar a abrir seus caminhos e a vida dela, sim, vai ser a que vai ser penalizada e destruída, tá? Você precisa de uma vela preta, tá? Uma vela preta, um pratinho de plástico de preferência, porque você vai poder descartar. Estou utilizando pimenta do reino. Você pode utilizar um molho de pimenta ou alguma outra pimenta específica. Primeira parte desse ritual, você com as duas mãos do prato vazio, com as duas mãos, você vai concentrar nesse inimigo, nessa inimiga que está te causando situações ruins, está te perseguindo, te perturbando, seja lá o que for, e a pessoa que você quer que retire do seu caminho. Pense nessa pessoa, com as duas mãos aqui. Não necessariamente só falar o nome. Pense nessa pessoa, lembre-se daquilo que essa pessoa está causando a você, pense. E nos pensamentos, projete a sua energia, que o eixo tranca-rua das almas esteja presente para remover essa energia negativa que está em cima de você, remover essa demanda que está fechando seus caminhos e te provocando amargura, aborrecimento e também possíveis lágrimas. Pense nisso, pense mentalmente no eixo tranca-rua das almas, limpando e te auxiliando. A seguir, com a mão esquerda, você vai pegar a vela preta, com a mão esquerda, e vai fazer o seguinte. Se você não tem a vela preta, você pode pintar uma vela branca para poder representar. Pode ser com um cavão ou alguma coisa. Você vai com a mão esquerda, você vai com a mão direita a seguir, quebrar e pensar. Estou quebrando as forças desse inimigo. Pronto, quebrei a primeira parte. Na segunda quebra, tanto faz um lado ou outro, você vai estar pensando o seguinte. Falando, ó, tranca-rua das almas, devolva todo esse mal que está me acontecendo. E você quebra novamente. Pronto, quebrou até esse patifor, coloca no prato branco. Agora o outro pedacinho. Tente quebrar duas vezes. É o quebrar. Eu devolvo a demanda, devolvo tudo o que tem de ruim contra mim. Devolvo tudo isso que está me afetando. Devolvo aquilo que está vindo em cima de mim. Quebro novamente e peço. Ó, tranca-rua das almas, destrua de uma vez por todas essa pessoa do meu caminho. Retire. Está tudo aqui. Você vai pegar a pimenta do reino. Vai jogar tudo aqui em cima. Faz isso aqui. Fez tudo. Aí você está pensando, que horário que eu posso fazer? Qual que é o horário? Que dia? Qualquer dia. Porque é mal vindo para você, você devolve na hora. O mais rápido possível você fazer, melhor é. Fez isso aqui, você vai chegar num cantinho da sua casa, preferência na sala mais próxima da rua, e vai deixar num cantinho lá escondido. Deixa virar o dia. No outro dia, tu leva isso aqui na encruzilhada e deixa lá e pede. Poderoso Exu, tranca-rua das almas, devolva esse mal para essa pessoa que está fazendo e feche os caminhos dela e retire ela de perturbar a minha vida. Esse é o ritual de hoje. Faça com fé que vai funcionar. Meu nome é pai André Silva e eu vou te ajudar. Entre em contato para fazer a consulta conosco, 5532-991848102. Quero você feliz e você vai ser feliz. Eu vou te ajudar. Entre em contato conosco. Axé! Tchau, tchau.